Olá a todos amigos do Missão Carcará, hoje eu vou encontrar o ponto onde o rio Galaxi do Norte encontrou com a lama da Samarco, até o ponto onde a lama, na verdade, o máximo que ela conseguiu subir do rio, porque a lama não apenas entrou no rio e desceu junto com ele, como foi tão forte que conseguiu subir rio acima. Então eu quero encontrar esse ponto justamente para mostrar o que existia antes da lama e o que há agora que a lama chegou junto com rejeitos de mineração e tudo mais que desceu da barragem de fundão da mineradora Samarco aqui em Mariana. Para isso, tem que entrar no rio Galaxi do Norte. Vamos lá! A gente tem que ir por ali. Mas aí que está. A gente entra por ali. Travessa. A gente tem que ir embora. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí